Que vem aí, Dona Anny! Agora vamos para o rock, Fausto! Eita! Olha só, gente, a primeira pista, presta atenção, hein? É uma imitação do humorista Gui Santana, mas prestem atenção no olhar dele. Guilherme Santana, fera do canal. Gui Santana, vamos lá. Gui Santana, é isso mesmo. Olá, galera! Bem, a minha dica tem muito a ver com o meu jeito acanhado de ser, meu olhar tímido, porém sedutor. E essa canção que eu vou cantar diz muito sobre isso, sobre o amor. O amor de um cara apaixonado que tenta, de todas as formas, chamar atenção e assim conquistar o coração de uma garota. E aí, já sabe quem eu sou? Eita! E aí? Vai, Ulisses, tenta! Ulisses Costa! Gui Santana é demais, é muito bom. Gui Santana é um monstro. Vou falar pra você, fácil demais, Faustão. É? É. Olhar 43, ela... Ô, louco, galera! A banda tem o ícaro na guitarra, padel na bateria, Henrique nos teclados. A galera já tá de pé. Uma das carreiras mais brilhantes da história do rock brasileiro. Trinta e sete anos, dezenove discos, oito discos de ouro, dezesseis de platina, três novelas como ator, treze trilhas de novela. A partir desse momento, casado com a Santa Isabela, pai da Paula e da Isabela, do Luiz Eduardo e da Diana, prepare o seu coração, porque em 1985, o Brasil parou pra cantar e dançar. A partir desse ano, com essa fera que vem aí, Paulo Ricardo! Ei! Esse é um dos meus sócios mais antigos. Tá ligado? Vai incendiar, galera! Seu corpo é fruto, proibido, é chame de todo pecado, vida de vida, e pro garanto entrovertido, como eu, é pura petição. É uma corredor sem olhar, é a batuva de bebeza, se envenenar, é só os contos derrapar, sair da estrada, morrer no mar. Ascão na bala de bebeza! Que beleza! Que maravilha, tá aqui! Anny! Oi! Ulisses! E aí, galera! E aí, galera! Não tem se abraço, caçadora Se é direito, óbvio, gente Não serve, gente Estefane de Mônica Aqui estou, um tempo ao seu dispor Que me seja A pista do sucesso Só que Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E um outro Vem em cima E você nem pra me escutar Mas acabou Não vou rimar Boa nenhuma Agora vai Vamos sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será? Pra você eu deixo Apenas Meu olhar 43 Um dia sim Vem de lado Já saindo Vem de fora Louco por você Que desperdício Paulo Ricardo Ambro Vamos lá Vamos lá